No processo de recuperação judicial e na falência, nós temos os credores concursais e extra-concursais. Na recuperação judicial, os credores concursais são aqueles sujeitos à recuperação, ou seja, aqueles que vão participar da negociação coletiva, fornecedores, trabalhadores e bancos. Os extra-concursais são aqueles que não participam da negociação coletiva. Eles podem continuar recebendo seus créditos diretamente do devedor. Na falência, os credores concursais são aqueles que já tinham crédito contra o devedor. E extra-concursais são aqueles que passam a ter crédito durante o processo de falência. Por exemplo, o administrador judicial que trabalha na venda dos bens da massa falida. Legenda Adriana Zanotto